Você sabe o quanto eu gosto de compartilhar dicas sobre produtos que facilitam o nosso cotidiano. Por isso, separei algumas sobre lavadoras de roupas. Hoje em dia não dá para ficar sem uma lavadora de roupas em casa, mas para ter uma máquina que atenda às suas necessidades, é preciso analisar alguns itens que vou explicar para você. A principal diferença é o processo de lavagem, e o primeiro que vem à mente são os modelos automáticos. Superpráticos, eles contam com funções diversificadas e preços competitivos. Outro detalhe a ser considerado é a quantidade de roupa a ser lavada. Para calcular isso, é só verificar quantas pessoas moram na sua casa. Por exemplo, para uma pessoa que mora sozinha, uma máquina de 5 quilos já é suficiente. Mas se na sua casa moram 5 pessoas, a de 15 quilos é a mais aconselhada. Você também pode escolher entre os três tipos de painéis que variam de acordo com o modelo da lavadora. Os painéis eletrônicos são programados com um simples toque. Os mecânicos possuem botões e controles giratórios. Já os digitais são mais sofisticados e possuem diversos programas de lavagem. Agora, se você tem uma vida corrida ou conta com pouco espaço em casa, a minha dica é uma lava e seca. Os modelos lava e seca ajudam a economizar seu tempo, pois não é necessário acompanhar ou esperar o ciclo terminar para estender as roupas. Elas já saem da máquina limpas e secas, ideal para você que mora em cidades úmidas e com períodos longos de chuva. Sem contar que vem com várias funcionalidades e controles digitais com funções para esterilizar roupas, verificar nível de carga e tem algumas ainda que permitem lavar edredons e tênis. Quanto mais recursos, melhor, não é mesmo? Além disso, elas tornam sua lavanderia muito mais moderna. Com o sistema front-load, as lava e seca têm um design diferenciado e são mais compactas. Viu só quantos modelos diferentes? São vários preços e opções para você escolher. Espero que estas dicas tenham ajudado a você na escolha da lavadora de roupas ideal. Aproveite e compre a sua aqui, no Magazine Luiza.